Chate, sabe por que esse bongo tá caro? Geralmente o bongo é 350 pautas, tá? Só que ele tá com o Donkey Konga 2. Só o Donkey Konga 2 é 150 pautas. Então bongo pro GameCube, eu vou dar um descontinho hoje só pra dar uma boiada. Beleza? 400 reais. Bongo, 400 reais. Ele é 450, eu vou fazer 400. Controle do 64, Pirata Cor da Noni. 180 reais. Controle Piratinha. Controle Piratinha do GameCube sem fio. Controle honestíssimo, viu? 180 reais. Mario Paint com a base. Tá, a base cataram no ferro velho? Cataram. O mouse também. 150. 150. Caralho, eu tinha um pente. 150. Ah, bom. Mario Paint, vocês escrevam sem base. Não precisa nem escrever Mario. 120 reais. Sem base. Controle do Mega pro Switch. 300 conto. Ai, a Tectoy vendeu por 100. Compre o da Tectoy lá. E esse aqui, ó. Também pro Switch. 280. O Anderson, 400 reais. Hoje, 350. Anderson, 350. Larine. Na caixinha de madeira, 500 reais. É um King of Fighters que tem nele, Chá. Tá ruim o contraste. Eu, de verdade, eu tô morrendo de dó de vender isso aqui, tá? E se não vender, vocês vão ficar muito tempo sem ver. Pelo menos na minha loja. Masterine, pega essa, ó. Torradeira. Torradeira. 650. A fonte é paralela, mas tá indo o Mario Bros. original. Playtronic com Mario 3, Chá. Compra como torradeira e dá pra mãe de presente. Ó. Vocês vão escrever. Esse aqui tem que pôr o valor. Vocês vão escrever. Meu Mario. E o valor é 700 reais. O amarelinho. O amarelinho. Já é usado. O amarelinho já é usado. Certo? A etiqueta. É 1.500. Assim que ele clarear, ó. Mas nem parece que foi usado. A etiqueta é 1.500, tá? No Pix, 1.100. 2.400 ou no Pix. Hoje, dia das mães. Precisa dar pra sua mãe de presente. Um abraço. Vou jogar o Zelda, né? Se jogar o Zelda. A mãe quer jogar o Zelda. 2.000 reais. Ô, nossa, mano. Play 5, chat. Play 5 americano. com o Alex Kidd no SSD. Beleza? Play 5 com o Alex Kidd no SSD. Tá? American. De 1.400 reais por 1.000 reais. É o modelo americano, irmão. É o modelo americano. Não é o brasileiro. Brasileiro. Esse daqui era 3.200. O tio baixou pra 2.500. Deixou os 2.500. E hoje... Hoje vai no custo pra vocês. Sim. Vai no custo. Na verdade, é assim. Eu vou colocar duas... Eu vou colocar duas edições nesse preço. É só duas. É o One X. Tiozão, Switch OLED novo no cartão fica quanto? 2.400. 2.000. Tiozão, mano. Tá? Esse daqui preço de custo hoje cantando no Pix Xbox One X 2.000 reais. Nossa. Caralho. Play 4, bosta. Play 4, bosta. Aquele OLED por 2K novo é lacrado? É. Opa. De 2.400 por 2.000. Só vale pro player Coelho. Só vale pro player Coelho. Beleza? Ó. De 4.500 por 4.000 reais. Tem dois meses de uso o aparelho. 4.000 reais. E aí, player Coelho? 1.800. Porém, preço da live 1.500 reais. 6.400. A caixa, chat, ó. Molhou embaixo aqui, ó. Só a caixa que realmente ela parece que molhou ali e ficou a marca na caixa. Mas até a conservação dela não tá ruim. Só tá marcada. Ó. As aletas dela tão boas. Beleza. Só tá marcada. 700 reais. 700 reais. Esse aqui é um Golden Rush. Tá vendo o videogame aqui que ele é dourado e ele vai escurecendo, ele vai ficando preto? Ele é um degradê. O videogame é assim, tá? Ele tá 3.000. Eu vou fazer 2.800. 2.800. É um Oni X. Tá? É um Oni X. Calma. Não se estresse. Esse é o preferido do tipo. É o Project Scorpion. É o meu, inclusive, é esse aqui que fica ligado aqui na loja. É o meu. Tá? Project Scorpion. De 350 por 3.000. Tá? Zero. Zero. 3.000. Ele também é um Oni X. tá? 3.000. Pode reparar que você já não acha muito anúncio de Projeto Scorpion por aí. Tá? 2 Tera. A caixa. Colaram com o Durex. A caixa tá meia sambada. Beleza? A caixa realmente ela tá meia sambada. Ela tá meia sambada. Porém, não se acha mais esse aparelho. Eu não tenho. Um bom entendedor, um pingo é ítimo. 2.800. 2.800. Só o controle pra vocês, Iguiã. Segura na parada que tem. Edição Gears 5. Gears 5. 3.300. E agora, esse é dificinho de aparecer. É um Neo Geo Poquete. Calma, Navinha. Que delícia. é um boquete não, não. Tirando meu olho. Oi, as orelhas tá levando baixo, asas batendo baixo de decolagem. É um King of Fighter que tem nele, chat. Tá ruim o contraste. A pilha tá boa, mas o contraste... Você vê contra a luz, mas na câmera não vai dar pra ver, ó, porque eu tenho que angular. tá vendo? Como ele tá espelhado, ó, não vai dar pra ver na câmera. Mas ao vivo você vê, tá? Ó, tentar aproximar. Ele tá espelhado, a câmera não vai dar pra ver, porque a tela é muito limpa. Mas você consegue ver, tá? Ele vem com um King of Fighter, beleza? 2 mil reais na caixinha. Beleza? Esse aqui é o preto e branco. o que ele tem que ver? E aí,